Queijão borbulhando, torresminho, bacon frito e uma bisteca para incrementar. Mesmo que os nutricionistas não recomendem o consumo excessivo de alimentos pesados, muitos brasileiros não abrem mão de uma suculenta e tradicional feijoada de sábado, até num dia quente como hoje. O primeiro prato é exagerado, o segundo é mais comedido. Durante a semana a gente queima toda essa caloria adquirida, não tem problema. No calor, o dono do restaurante admite que o movimento cai. Uns 40, 50% cai. É hábito da população, dos brasileiros, de comer feijoada só no inverno. Comer alimentos calóricos em dias quentes dá aquela sensação de sonolência, indisposição, moleza, alerta a professora de nutrição. Isso porque a digestão fica mais lenta. Não há necessidade de abolir, mas eles não devem ser consumidos diariamente pelo risco que causam à saúde. E se ingeridos, ingeridos em pequena quantidade, quantidades moderadas. Então, por exemplo, uma concha de feijoada, uma concha de estrogonofe, isso já é o suficiente. A professora recomenda. Nessa época do ano, o ideal é comer frutas, verduras e legumes. De preferência também as carnes magras e massas. Para se adaptar ao hábito da alimentação saudável, além da feijoada tradicional, o restaurante oferece a versão light. Mas tem gente que não liga para as estações do ano quando o assunto é feijoada. Ah, eu indico para todos. Isso depende do estado de espírito, depende da companhia, depende do teu dia. Isso vai muito bem. Não há nem damn Peterson. Aioxí, rápida, é aquela 있나. Não há nem dados humil tr excited. Não há nem dados Mukher. Isso vai muito bem. Não há nem dados.